A quem dera, o menor da favela Desprezado por elas, DJ Boy Conquistou um foguetão dos novos Aí já era, só na vim que pera, só na vim da nova era Vendo sembrante delas, percebi que o bagulho é louco É sério Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte Você vale o que você tem, mas bem tudo bem, ação rala e forte Esse caso fala pra alguém nem vem Me deu longe Senta e sai fora Senta e sai fora Que cê não, baby Pata de motor Que cê não, baby Pata de motor Senta e sai fora Senta e sai fora Que cê não, baby Pata de motor Senta aí, sai fora, senta aí, sai fora Que grama, bebê, ei-ei-ei Só pra pra de mó cortar Só pra pra de mó cortar Ah, quem dera o menor da favela Desprezado por elas, DJ Boy Conquistou um foguetão dos novos Aí já era, só na vim que pera Só na vim da nova era Tendo sembrante delas Percebi que o bagulho é louco É sério, você vale o que você tem Mas bem tudo bem, é só rala e forte Você vale o que você tem Mas bem tudo bem, é só rala e forte Você vale o que você tem Mas bem tudo bem, é só rala e forte Esse cara fala pra alguém nem vem Me rula Senta aí, sai fora Senta aí, sai fora Que grama, bebê, ei-ei-ei-ei Só pra pra de mó cortar DJ Boy Ô Henrique, ô Henrique ali pro funk Lança mais um abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau